Oi gente, eu sou a Jacimo Shizuki e eu estou de volta para mais um vídeo E meus amores, no vídeo de hoje eu vou estar reagindo aqui pra vocês ao episódio 3 do Voicemakers Se você não sabe, já tem o episódio 1 e o episódio 2 aqui no canal, tá bom? E eu ainda estou devendo pra vocês reagir ao 3 e ao 4 Então vocês já sabem, né? Já vai deixando bastante like aqui nesse vídeo Já vai ativando o teu sharingan e deixando muito, muito, muito like aqui E não esquece de me seguir lá no meu Instagram pra você ficar por dentro de tudo Pra gente trocar aquela ideia no direct, tá bom? Então é bem legal que vocês me sigam lá no meu Instagram e me acompanhem por lá também Chega de enrolação e vem comigo Então vamos reagir a Malandragem Ninja, episódio 3, agora em 3, 2, 1 Mais um time de figurantes? Até quando, Deus? Esse salário não tá compensando não Nós vamos tirar esses sinos de você, Kakashi Sensei E eu vou ser um grande ninja Vai não Quê? Como assim? Qual é o teu nome? Meu nome é... Aí, nem nome tem? Tenso Queria estar em casa, jogando World of Tanks Vocês iam gostar desse jogo, parece mó legal Não queremos saber de jogo, queremos ser ninjas Ah, vamos lá, galera, me adiciona lá, pô Posso te adicionar, senseio? Pode, mas tem que baixar primeiro Ah, beleza, onde eu baixo? Link tá na descrição Mas aí, tão parado por quê? Vem pegar os sinos aqui, pô A prova não acabou não, vagabundo Beleza Ah, mas fala mais aí do jogo, vai Se liga, esse vídeo é patrocinado por World of Tanks É o quê? O jogo é grátis pra computador É, a gente tem computador, mas não tem carro Enfim, com mais de 100 milhões de jogadores no mundo Vai Juninho, vai por trás São mais de 550 tanques de guerra Tanques leves, tanques médios, tanques pesados, caça-tanques e artilharias Sempre tem um jeito novo de jogar o jogo Aí, cês tão ouvindo? Eu acho que eu quebrei a costela Se disser que vai baixar o jogo, eu levo na enfermaria Se não disser, não levo não Cê que manda Aí, serião Cê pode sair dirigindo por campos abertos Escalar montanhas, se esconder em florestas Correr pelo deserto e batalhar em zonas urbanas Junta vocês três aí Façam um plano Crie estratégias e destrua seus inimigos em mais de 40 arenas diferentes Talvez no jogo vocês se deem bem juntos Porque aqui cês tão só tomando, hein Na verdade, nem no jogo vocês vão conseguir Tem que ser inteligente O jogo parece bom mesmo, hein Tô querendo baixar É, moleque O jogo possui grande inspiração e fundamento histórico Pra criar os tanques de guerra da forma mais autêntica e fiel à realidade Já viu um tanque na vida real? Eu nem sei o que é um tanque É, eu também não Tenso Mas cê vai aprender Cê pode ganhar experiência no jogo Modificar e fazer upgrades no seu tanque de guerra Vai aprender tudo sobre os bagulhos Ah, eu nem falei da melhor parte Há um pergaminho secreto que revela um código exclusivo Chamado Tanktastic Com isso você vai desbloquear 7 dias de conta premium 500 de gold E o tanque de guerra T-127 Sabe o que é um tanque de guerra T-127? Não É, eu também não Tenso Mas parece massa Eu que vou usar o código primeiro e ter as recompensas Tá maluco? O código já é meu Não mesmo Coróias, moleque, tem um insano Sai fora Ô seu jegues O código é limitado por conta Então todo mundo vai poder usar Isso aí Vão baixar então? Sim Legal Aí vocês vão ter o que fazer em casa Já que tão reprovados É galera, foi mal Mas agora eu tenho que ir Tem uma parada muito importante pra fazer Vou descobrir o que é um tanque É agora World of Tanks Baixe agora mesmo Correr, veloz, com as mãos pra trás Quem é, não vai Queria só saber O que é que eu quero ser A cultura é homem ou mulher O treino do Kakashi é pesadão Ninguém desperta, não Iruka não faz jutsu Shinobi é a punk No Eden Ninja eu fui não Minata é tarada E nem sequer disfarça Na caixa o ninja é sacana Que o acachorro Vai sonar o sol Já fala o amor de é O demônio do gás Ocultor é ele mesmo Inventor Agora é depressivo Surto eu já fiquei Conta pra que eu correi Planreu em mim Pra desenhar do mal Konobango Konobango Miwa Konobango Entendo Tá difícil falar isso Miwa Goro no Sponso No Te Essa frase é deveras interessante Vou te contar Alguém tem que ler isso aí É No Te Kyo De Okurushimasu Consegui falar essa frase danada Agora preciso voltar Aos meus afazeres de Hokage Na verdade Acho que vou só dar uma caminhada pela vila Lá vou eu Malandragem Ninja Episódio 3 O time que eu não queria Não, não Você está fazendo errado Primeiro você pega a colher de farofa Coloca na boca Dá aquela mastigadinha Depois pega o malboro Dá aquela tragadinha Acendei o colheré Inclusive Aí depois Você pega a escolzinha Bebe Pra tudo descer como Redondo Vem Kakashi Vem cá pô Bora tomar uma escozinha Uma brama Uma itaipava Opa Bacana Vamos fazer o seguinte Na volta eu passo aqui E aí a gente bebe Beleza Coeca Kakashi Não me engana Estamos preocupados com você cara Vem socializar Poxa Deseja Suma O cara não curte esse esrolê não Ah Aí é f*** A gente tenta ajudar o cara Mas nem um cigarrinho ele aceita Falando nisso Você não acendeu ainda coronel Acendei por favor Que preguiça de andar Que preguiça dessa vida de adulto Já tô até com cabelo branco Se bem que eu tenho cabelo branco desde criança Acho que vou jogar tudo pro alto mesmo Sair aí sem rumo Sei lá Às vezes eu só queria dar um sumidão É sensei Que saudade dos seus ensinamentos sacanas Morreu por quê cara Tu era massa Coelbito Se você continuar se atrasando assim Vai continuar sendo fracassado pro resto da vida Vamos chegar mais cedo aí Vamos seu cocô Coelbito Coelbito Não é todo mundo que consegue fazer um tchiu E aparecer nos lugares igual o senhor não Tá ligado Pô Sem dar sumidão não Pô Tava saindo do morro do leque Passei por cinco tiroteio Duas bocas de fumo Fui quadrado só por seu tchiu É f*** tio Pega leve aí Mas eu já tô pegando leve cara Você não consegue nem ser melhor que o Kakashi Pelo amor de Deus né O Kakashi Cara Oi sensei Oi você acordou inspirado né É f*** Caralho A Rin tá ali Pô Mó gatinha Pô Vou mandar aquela cantada Aí Rin Tu não é uma doze Mas que tiro foi esse mina Oxe Tô passando mal aqui Chama o Samu Fechou Que meu coração já foi E sai fora moleque Te manca Eu já te falei que você não faz o meu tipo mané Já falei que meu tipo é garotos de cabelo branco Que usam máscaras Que lutam com espadas Que são reservados E usam franjas De quem essa mina tá falando Nunca vi ninguém assim Ih Qual foi Se eu colocar uma máscara rola então Não Ainda faltam vários outros requisitos Tá E se a máscara for muito mania Muito ruim Obito Sabe nem tocar o coração de uma mina Porra deixar Que um dia eu te mostro como faz Ah tá bom Kakashi Tu entende de pegar mulher né Aprendeu com quem Teu pai Ah é Desculpa Quase esqueci que você é o famoso Kakashi Senpai Tá falando o que aí Tu também não tem É Eu nem conheci ele mesmo Tô nem aí Ah então vai pra casa do cara Ah Essa é a melhor parte de ser professor Os bullying estão cada vez melhores Tá Tá Depois vocês se resolvem Bem longe de mim Em outra dimensão Sei lá Mas ó só O exercício de hoje vai ser pegar esses sinos de mim Quem não conseguir Vai ser reprovado Vamos fingir que já não sabemos quem vai ser Obito Enfim Mas senseio Você é o cara mais rápido do desenho É pô O homem do sebo das canelas amarelas O Raikage passe a mal perto de ti Você é tipo um Fiat Uno Correndo no máximo Você sozinho já mandou o rumo da guerra Quem sabe um dia vira até Hokage Você é tão absurdo Que se tivesse um filho Faria um anime sobre ele Ah E o nome do anime seria o nome dele Pô Botar crianças pra pegar os sinos de você Parece justo? Sim Parece Valendo Peguei Opa Pegou O vento Coroi que rápido Aê Obito Me fala aí Como é o nome daquele tipo de sorvete que a gente come num palito? Ah É o picolé Quem te dá o mole? Se liga que na próxima tu vai levar um Rasengan Despeio no Jutsu Ele é rápido pra Coroi Desse jeito eu nunca vou conseguir pegar Meu time também só tem eu Tenso Espera Já sei Minato sensei Me descola um guiso Senão eu conto pro terceirão Que você incentiva o bullying Até filma nossas brigas E posta na internet Caraca Os moleque tão insano Ai meu emprego Sábio é o homem que sabe o que deve fazer Pelo bem maior Ai ai A era de ouro Saudade quando os meus amigos não estavam Todos Mortos Enfim Esse homem não tem salvação senhores Já chamei ele pra acordar cedo as 4 da manhã Para fazer uma caminhada matinal Bater palma pro sol Mas ele se recusa Quem é que recusa um estilo de vida assim? Eu Vocês não contam São fumantes fedorentos 4 horas da manhã? Essa é a hora que eu durmo E essa é a hora que eu fumo Mudando de assunto Vocês não acham que a vida tá bagunçada não? Não vejo ninguém treinando Fazendo polichinelo Atitudes de ninja A liderança do terceiro tá deixando a desejar Gai Acho melhor você... Não Agora eu vou falar Um ninja de boa conduta fala o que sente Desde que o velho maconheiro do Hiruzen Assuniu o posto de Hokage A gente só tem sido chacota As outras vilas riem da gente enquanto dormimos Ah Gai É que meu pai tá bem atrás de... A liderança dessa vila é tão ruim Que não duvido nada que esse velho aprovaria um massacre Há um clã inteiro só pra evitar a fadiga Entendo Tá vendo? Até o terceiro Hokage entende Obrigado Hiruzen Pra piorar A cotação do dólar está nas alturas E... Peraí Então terceirão Sobre os meus alunos Eu só te peço pra não ter como aluno um Uchiha Por favor Eles têm um histórico ruim de rebeldia Eu tenho medo dessas coisas Ah Também seria um pesadelo Ter como aluno um Uzumaki Eles são muito peraltas Energéticos A esposa do Minato? Era do mesmo jeito Longe de mim essa personalidade Por favor Outro que eu não gostaria de ser sensei É de alguém do clã Haruno Pensa em um clã figurante Nunca vi algum ninja desse clã se destacar Também não quero aluno imprestável, né? Entendo Que bom Obrigado terceiro De verdade Mas então Quem serão meus alunos? Sasuke Uchiha Naruto Uzumaki Sakura Haruno Tenso Demais É Alguém tem que treinar esse time aí, né? Vai se ful... Tô indo dormir às 5 A aula começa às 7 Por que eu faço isso? Pai Seu conselho estava certo Nunca abandonar os amigos Fez isso e conseguiu um Sharingan É mole? Bijaneira, camarão! Bijaneira! Vamos, menino! Desliga esse funk! Sai fora, satanista! Sai, cachorro! Tá se achando, né? Ó, zoada aí! E tudo isso porque o Assuma tem bapho de câncer Ai, que me escapuliu Alguém aí tem um isqueiro? Claro que não Uh, é, né? Ah, o Gordinho, o Noia e a Patricinha vem comigo Pode crer aí A gente vai comer agora? Te esqueci Ah, beijo pra ser calcadas Ah, beijo pra ser calcadas Alguém aí tem esse galo... Digo, é... O Bisorinho, a Cegueta e o Cão Guia vem comigo Tira meu pei daí, o Naruto Ha, 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 ha Ah, seu Pugeto, vai de volta! Vou roubar muito o Jutsu Fique esperto Senão eu roubo o teu Jutsu Não vai vacilar perto de... Fala, cambada de Maca... Ah, um apagador Neste momento estou analisando 14 milhões de possibilidades na qual desvio disso E apenas em um meu falho Que é o que eu tenho preguiça de desviar Por acaso, é isso que acontece nessa realidade Não desvia nem de um apagador, com certeza é um figurante! Cabelo diferenciado, chato e grita Esse é o protagonista Desculpa, sincero, eu jurei que o senhor ia desviar Eu não sabia que você era tão lento e lento assim Já estou vendo que essa vai ser aquela que fica segurando a faquinha em pé durante as lutas e sem fazer nada Credo, um Tira! Esse aí eu tenho que bater Prevenção contra o Tira é revoltado, é porrada! Eu li isso na lápide do segundo Hokage A primeira vez que vocês veem o professor de vocês Em vez de tratar com respeito, cumprimentar Vocês vão lá e tacam um apagador Sujam a cabeça dele O expondo a várias bactérias O que pode ser até perigoso Hum, como eu posso pôr isso em palavras? Essa foi foda! Isso aí fora, moleque! Te manca! Tudo isso porque o Azurma tem bapho de câncer Ah é, desculpa Quase esqueci que você é o famoso Kakashi Senpai Não desvia nem de um apagador Com certeza é o figurante! Já chamei ele pra acordar cedo às quatro da manhã Para fazer uma caminhada matinal Mas ele se recusa Alguém tem cigarro... Como eu posso pôr isso em palavras? Como eu posso pôr isso em palavras? Essa foi foda! Vem daí, ô Naruto! Ha 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 ha! A gente vai comer agora? A gente vai comer agora? Justa sim! Claro que não! Beijo pra ser calcada! Esse Hokage Vou te falar, viu? Falei especificadamente Que não queria dar aula Para essas três desgraças de clã E ele me põe nessa situação Ele deve ter feito isso de sacanagem Só tem um Uzumaki nessa vila Só tem um Uchiha nessa vila E ele bota logo no meu time Essas duas infelicidades aí Ah, e tem a Haruno também Mas é aquela coisa Eu que não vou perder meu tempo Ficar pensando sobre Haruno Haruno Parece brincadeira Mas vai ter volta Quando ele estiver precisando de ajuda Vai levar o dele Mas já que eu tô aqui Eu vou ensinar esses moleques o que é Um ninja sacana Então galera Dormi tarde E não planejei a aula de hoje Tema livre Querem fazer o que? Ah, sei lá senseio Conta uma aventura pra nós aí O mais engraçado é que quando o Naruto falou Ah, sei lá Conta uma aventura pra nós aí Eu fiquei esperando a aventura ser contada Entendeu? Mas aí eu acho que isso só no episódio 4 Que já saiu Mas eu não reagi ainda Tá bom? Então deixem bastante like nesse vídeo Pra que eu volte aqui E reage bonitinho pra você Em resumo Porque eu não tenho muita memória Pra ficar aqui comentando bastante Obviamente Eu gostei muito Gostei demais O S-Maker Manda muito Eu tô apaixonada Nessa sequência Eu amo Essa abertura Os caras são bons Até nas propagandas Que eles fazem Tipo Você não consegue pular propaganda Porque é muito bom Inclusive Não recomendo que pulem Eu espero muito Que vocês tenham gostado Também desse vídeo Se gostou Não esquece de deixar o teu likezão Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês Muito bom E tchau E tchau